Isso não é um bicho de sete cabeças, significa então que vai resolver tranquilo. Veja bem, gente, muito cuidado, vocês nem imaginam o que significa isso. Significa aquele bicho de sete cabeças que fala lá em Apocalipse 13, de 1 a 18. Viu? Bicho de sete cabeças. E... Quinto de chifres, deixa isso pra lá. Mas o bicho de sete cabeças está falando, é ele, e ele, quem é que consegue resolver? Só Deus mesmo, né, gente? Quem é que consegue encarar um bicho desse aí? Esse aí ninguém encara, não. Então, não é um bicho de sete cabeças, significa que é esse aí. Quando eles falam do bicho de sete cabeças, eles estão falando da besta, do 666. Significa, não é Maitreya, não é um diabo em pessoa, então eu resolvo. Entenderam agora? Essa é uma frase que, na verdade, é bíblica, os cristãos é que falavam. E hoje todo mundo fala e tal, mas essa frase, ela veio da Bíblia também. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Qualquer dúvida, entre aí nos comentários, acessa aí, se inscreva no meu canal, quem não é inscrito. Ativa o sininho e, ó, vamos para outros vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.